Pessoal, recebi o mapa do tesouro dos Sprunks e eu tô com muito medo porque tem um número aqui pra eu ligar e tá dizendo Não ligue Ah, é pra ligar pra esse número aqui? Eu já tô ligando Ele tá ligando, tá escrito risco, de parte se ligar Ah, que medo Atendeu, alô? Alô? Quem tá falando? É o Black dos Sprunks Oi Black, é... Que que eu faço? Que que eu falo? Venha na floresta amaldiçoada Perto da sua casa Do lado da igreja principal E não venha sozinha Pegue reforço Meu Deus, é... E se eu não for, o que acontece? Eu vou aí na sua casa te assombrar para sempre Oi, tá bom, tchau Meu Deus, a gente vai ter que ir lá Encontrar eles, encontrar alguma coisa Eu não sei, é um mistério, pessoal Mas se a gente não for, coisas ruins vão acontecer Então eu vou precisar chamar o Explorador Gu pra me ajudar Explorador Gu na ativa Ju, a Turma do Mistério está reunida E galera, se você quiser fazer parte da Turma do Mistério Fica até o final do vídeo Porque no final tem o nosso grupão do Zap Pra tu entrar e pra fazer parte da Turma do Mistério Já comenta lá Hashtag Turma do Mistério Eu sou o Gu Eu sou a Exploradora, Ju E eu sou muito corajosa Então eu já tô aqui com a minha espada do Minecraft Pra ver o que vai acontecer na Floresta Amaldiçoada E pessoal, quem é da Turma do Mistério Pode aparecer no final do nosso vídeo também O comentário mais legal vai aparecer Então já não perde tempo E comenta o seu comentário Mas eu acho que tá na hora da gente ir atrás do Black Ju, não é uma boa ideia, gente Nessa Floresta Amaldiçoada Ela é muito perigosa, Ju Isso é pela nossa vida A gente não pode se meter lá Se os spranks estiverem lá Simplesmente não tem pra gente Eles são uns 14, 15 São quase 20 spranks E eu e vocês são só dois Eu sei disso É muito perigoso E eu tô morrendo de medo Mas a gente precisa ter coragem E a coragem da Turma do Mistério Vai ajudar a gente Então confia na nossa equipe Que é a Turma do Mistério Eu sou a Exploradora, Ju E eu tô pronta pra tentar encontrar os spranks Não importa se eles são do mal Ou do bem, gente Vamos lá Ju, é isso Eu tô sentindo a energia da Turma do Mistério Galera, deixa o like no vídeo Pra gente ter muita energia Pra gente bater nos spranks Porque se a gente ver eles, galera Eu vou fazer churrasco dos spranks Eu vou pegar todos eles, galera E a gente vai provar Pessoal, a gente tá indo lá pegar o carro E ir na Floresta Amaldiçoada Eu tô me tremendo de medo, galera Tô levando uma blusa Caso eu sentir frio, galera E a gente tá armado com a nossa força Pessoal, olha só isso A gente já está indo Mas eu não sei se isso é uma boa ideia Eu não sei, Ju Eu tô morrendo de medo Agora a gente tá oficialmente indo lá, pessoal E tomara que isso dê certo Porque parece muito, muito perigoso mesmo Gente, o tempo tá muito feio Tomara que não caia uma super chuva, galera Tá dando muito medo aqui A gente tá no caminho E torcemos que dê tudo certo Pessoal, a gente acabou de chegar na localização Onde tá os tesouros dos spranks, galera Só que tá totalmente vazio Ju, filma ali pro pessoal ver A gente tá morrendo de medo, galera A gente não sabe se a gente entra nessa floresta abandonada Mas, galera, se a gente encontrar os spranks Vai ter que ir Olha só, essa mata fechada ali atrás É onde a gente precisa entrar Ju, eu acho que é bom a gente voltar Porque tá muito escuro lá pra frente Eu tô morrendo de medo Mas a localização do tesouro dos spranks Tá dando pra lá, galera Tesouro? Tem um tesouro? Ju, eu mostrei o mapa do tesouro Você ligou pros spranks Eu achei que era pra encontrar os spranks Eu não sabia que tinha tesouro Não, se eu encontrar os spranks A gente vai cair na porrada com eles, pessoal Porque eu tenho a força Então vamos lá, Ju Calma, galera Ju, se você ver qualquer coisa estranha Você me conta, tá bom? Tá bom, então Gente, olha isso Eu escuto um monte de barulho, ó Você escuta? Tô escutando, sim Só que parece ser passarinhos Ai, meu Deus, galera Não parece ser nada deles, galera Eu ouvi um barulho vindo dali Dali, Ju De folhas Meu Deus, galera Pessoal, tá começando a ficar estranho aqui Então, pessoal A gente vai entrar floresta dentro Então agora você vai deixar aquele like Se você não deixou ainda, galera Porque agora Que o negócio vai ficar pesado Vamos devagar aqui Meu Deus, Ju Eu acho que essa não é uma boa ideia Que foi? Parece que houve alguma coisa pra lá Tá escutando os barulhos estranhos? Tô Tô escutando Meu Deus, galera Não sei se é uma boa ideia A gente continuar explorando aqui, não Meu Deus, galera Tá muito fechado ali pra frente Que medo Gente, eu ouvi um barulho estranho Vamos ver o que é isso Galera, tá cheio de coisas O que foi, Ju? Olha isso Galera, tem alguma coisa ali Ju Não, não, não Escuta Meu Deus, tem alguma coisa ali Olá, seus bobões Eu sou a Capibrava Eu acho melhor vocês saírem daqui Porque senão coisas terríveis irão acontecer Meu Deus, uma capivara Ju, ela falou pra gente sair daqui Cache, por que você tá gritando? A gente não tá gritando A gente tá num lugar amaldiçoado E você fica gritando Gente, e não é capivara É Capibrava Ela falou que a gente tem que sair daqui Mas Capibrava, por que a gente sairia daqui? Tem um tesouro escondido Então vocês vieram atrás do tesouro Pois fiquem sabendo que é impossível encontrar Mas, se encontrarem Vão ter que me levar pra casa Bobões Meu Deus, uma capivara falante, Ju Vamos resgatar ela E vamos encontrar o tesouro Não, Gu A gente só pode levar a Capibrava pra casa Se a gente encontrar o tesouro Então, pessoal Quem é da Turma do Mistério Já comenta lá Se a gente deve levar a Capibrava pra casa Ou não Mas, será que a gente pode continuar a Capibrava? Vocês só poderão continuar se responderem corretamente Qual o animal mais legal da face da Terra? Não sei, uma baleia? Ju, acho que é o pombo Não É a Capibrava! Ela sumiu! Meu Deus, pra onde será que ela foi? Galera, ela sumiu Ju, vamos entrar na floresta dentro E vamos ver o que a gente encontra aqui, galera Pela nossa vida, galera Vamos com tudo Meu Deus, olha só onde a gente foi parar, pessoal Aqui tem um monte de árvore Mas lá embaixo eu tô vendo algo diferente O que será que tem lá? Ju, parece um portal Talvez seja o portal dos sprunks Eu não tô acreditando no que eu tô vendo Vem cá Você lembra que a gente soltou um drone um dia E a gente viu o Sonic nesse lugar com o drone? É verdade, galera Agora a gente Agora a gente tá nesse lugar ao vivo Agora eu tô com muito medo Porque pode ter Sonic Ou pode ter sprunks Pode ter qualquer coisa Ju, vamos entrar lá E vamos ver o que que tem Meu Deus, galera A gente atravessou o portal Vamos ver Gente, não tem nada Oi, Ju Não entrem no nosso bosque Se vocês entrarem Vocês vão morrer Meu Deus, galera Corre Meu Deus, esses sprunks Eles falaram, galera Não entrar no bosque deles Porque são deles Ju, o que que a gente faz? Não acredito nisso Mas vocês sabem, pessoal A gente fez um juramento pra Capi Brava A gente precisa salvar ela desse lugar Encontrar o tesouro Então eu acho que a gente tem que ser corajoso E desobedecer os sprunks Não desobedecer sua mãe e seu pai Só os sprunks Mas agora Eles sumiram Gente, eles estavam bem É a nossa chance É a nossa chance Galera, vocês viram Tava bem aqui na frente o sprunk Galera, a Ju já tá indo Ju, vai com calma Você tá correndo Gente, a Ju Por que que a Ju tá tão estranha, galera? Será que ela foi picada pelos sprunks, galera? Isso tá muito estranho Mas tomara que dê certo Meu Deus Ju Você viu que tem um cachorro sem dono ali? Gente, tem um cachorro Eu tô com medo Eu tô com medo Eu não sei Eu acho melhor a gente ir embora Galera, sem um cachorro dali Eu acho que é melhor a gente simplesmente não entrar nesse bosque Porque pode estar muito errado É a entrada oficial, então Meu Deus A Ju tá dentro Você tá viva, Ju? Tudo bem, tudo bem A Ju tá viva, galera Agora é minha vez Meu Deus Vocês não tem a noção Do quão tenebroso é isso aqui Gente, vocês não sabem Isso aqui tem uma energia meio esquisita, sabe? Parece que a qualquer momento eu vou encontrar um monstro Ju, é bom a gente parar e ficar por aqui Você quer continuar, Ju? Ai, não sei Uh, não sei, não sei Eu tô com medo, de verdade Eu sou o Explorador Gu Eu não tenho medo de nada Meu Deus Ju, o que que é isso aqui? Vem ver Galera, o que que é isso aqui? Joãozinho e Maria Hanson and Grito A da... Meu Deus, galera É pior do que os spranks, galera Pior do que os spranks Olha só, gente Tá escrito Perto de uma escura floresta Um pobre lenhador vivia com sua mulher e dois filhos Joãozinho e Maria Ju, eu acho que isso é uma história pra gente sair daqui Porque os spranks é só a ponta do iceberg Você já viu um iceberg? Não, não vi Mas a questão, pessoal Que eu acho que a gente vai ter que completar essa historinha inteira Senão a gente não vai sair muito bem daqui não Ju Tá escutando? Parece ser os spranks Meu Deus, galera Meu Deus Por que que a gente se meteu nessa, Ju? Gu, tem mais ali Nossa, tem mais? Ju, calma Eu vou correndo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Olha só a continuação Certa vez Meu Deus É muito estranho Tem mais um? Tem mais uma? Meu Deus, galera E se, se, se Ju, não podemos se perder Vai devagar Calma, porque eu quero ver muito isso Meu Deus, tem outra, galera Tem outra Olha só Mas na manhã seguinte O lindo pássaro branco canta assim Por aqui, por ali, por ali, por aqui O vento é livre Caminha, caminha Joãozinho e Maria Pra casa do pão de gengibre O que que isso quer dizer? Gente, são vários mistérios que a gente precisa resolver Mas, Ju, vamos continuar andando pra frente Que não tem mais nada Bom, Gu, vamos seguir daqui Por mais que não tá aparecendo nenhuma historinha nova Mas a gente tem que ter coragem Hoje a gente é da Turma do Mistério E a Turma do Mistério é a mais corajosa Meu Deus, do céu A Capi Brava apareceu aqui do nada Cuidado, Gu e Ju Vocês estão muito perto de coisas ruins Mas se encontrarem o tesouro, já sabem Me levem pra casa Ah, eu vou pegar a Capi Brava Gente, ela sumiu Isso não é um bom sinal A Capi Brava apareceu, desapareceu A gente já viu os pranks Eu bem que sabia que esse lugar era meio amaldiçoado mesmo Eu não quero levar uma coisa dessa pra casa, não Mas vamos seguir, vamos seguir Gente, olha só Dá pra cair, Alice Tem que tomar cuidado, tá bom? Ju, a gente não pode se perder, pessoal Porque se a gente se perder, a gente tá lascado A gente é forte em dois Porque eu tenho a força E a Ju tem a... Coragem Coragem Nem sabe o que eu tenho O que que você tem, Ju? Coragem Coragem E a galera que tá assistindo, galera Comenta aqui qual é o seu poder do explorador, galera Vamos unir nossas forças pra desvendar todos os mistérios que nos assombram Gente, até agora eu não vi nenhuma cabaninha O tesouro contra o coração dos spranks Saiam daqui Ai meu Deus, galera Ju, já avisei pra você Não é bom a gente pegar esse tesouro porque tem o coração dos spranks Se a gente pegar o coração dos spranks, pessoal A gente vai conseguir destruir todos os spranks E acabar com a maldição dos spranks Que tão aterrorizando, Ju Você ouviu? Se a gente encontrar o tesouro, a gente encontra o coração dos spranks Mas, Ju, vem cá O que foi, Ju? Meu Deus, galera Por que que a Ju tá correndo? Ju, o que que você achou? Mais uma Mais uma, galera Isso não para Olha só Que casa tão linda, Maria Que fome eu tenho, Joãozinho E os dois, Nhoque Comeram um pedaço dessa casa tão engraçada Porque não sabiam que lá morava uma bruxa mal encarada Meu Deus, galera Não, não Ju, é bom Será que a gente continua? Será que a gente volta? Porque tem a bruxa Tem as árvores Tem tudo que é do mal nesse lugar Eu não sei se é uma boa ideia, Gu Eu acho que eu vou ficar aqui Posso ficar aqui? Tá Galera, eu vou dar mais uma andada pra frente Não, eu tenho coragem Você só tem força Sem eu, você não consegue Tá bom, galera Vocês ouviram Sem eu Ai, Gu, não De novo, Ju O que que você viu? Meu Deus, galera O que que a Ju tá vendo? Não, Ju Eu tô todo arrepiado Gente, olha o que tá escrito De repente eles escutam uma voz forte Quem rói minha casinha? É o vento do norte Responderam as crianças Nesse instante Num pé de vento A bruxa aparece Venham, venham crianças Comer Aqui dentro Meu Deus, galera Então é uma bruxa Que eu tô entendendo, Ju É uma bruxa Que dá alimento pras criancinhas Pra depois levar ela pra casa, Ju Meu querido Você não entendeu A casa dela é feita de doce E as crianças comeram Uma parte da casa dela E aí a bruxa Quer devorar as crianças Você sabe que eu amo doce, Ju O que que tá acontecendo com você? Não sei, Ju Você tá atacado Bom, gente Eu não sei Tem que ter coragem Pra seguir aqui E olha só Pra lá parece que é mais iluminado Do que onde a gente tá Nossa, ainda bem, Ju Vamos devagar Que a gente vai conseguir descobrir O que que tem aí, galera E já deixa Um barulho aqui Meu Deus, Ju Mas não é nada Não é nada Pessoal, pessoal Vai deixando o like Porque talvez esse pode ser O nosso último vídeo, galera Não sei se a gente vai sair com vida Gente, tem mais uma casinha Ah, essas casinhas Tá me dando muito medo, gente Mas olha o que tá escrito E foi assim que a bruxa cachucha malvada Prendeu o Joãozinho na gaiola E fez Maria sua empregada Gu Gente, Gu Gu, volta aqui Volta aqui, Gu Gu Por que que Gu tá correndo? Gente Ai, meu Deus do céu Você não viu, Ju? O quê? Você não viu, tia? A bruxa Eu vi a bruxa lá pra lá, Ju Não acredito Eu vi a bruxa, Ju Eu tô arrepiado Olha só, Ju Tô arrepiado Meu Deus, Gu E agora? Meu Deus, galera Eu vi a bruxa, Ju A bruxa tá ali na frente Não é bom a gente continuar Já tem a bruxa A bruxa, a gente não sabe Qual é o poder da bruxa A bruxa? Eu não sei Ela é má O que que a gente faz, pessoal? O que que a gente faz? Gu Você não quer continuar? Ju, eu não sei O que que é o certo A gente fazer? Galera, comenta aqui A gente deve continuar Ou a gente deve parar por aqui E passar a noite aqui, Ju Não, passar a noite Eu me recuso Eu acho que a gente precisa Terminar essa história da bruxa Tá bom, gente Se eu ver a bruxa Eu vou tentar filmar pra vocês Galera Ju, você trouxe... Cadê a espada? Cadê a espada? Eu acho que eu esqueci em casa Mas, Gu Mas Ó, Maria Vê se o forno tá bem quente Pra assar o pão Forno? A dona bruxa Sem ver, não A bruxa não acha nisso Nenhuma graça Mas nesse dia Vira fumaça Galera, olha só A bruxa tá cozinhando O menino e a menina Eu sou... Você é menina E eu Sou um menino Será que essa história É pra gente, Ju? Eu não sei Galera, isso aqui Tá ficando cada vez Mais... A Ju tá caindo Mais assustador Meu amigo Meu Deus O que foi, Ju? Meu Deus, galera Tem alguma coisa Corre Galera, gente Tem alguma coisa Tá fazendo a gente Corre, corre, corre Você viu, Ju? Você viu? Eu vi Meu Deus, o que que era? Uma coisa, um vulto Eu não consegui ver, galera Meu Deus, Ju A gente tá cercado A gente tá chegando Num lugar que parece Diferente daqui Meu Deus, galera O que que é isso? Tem mais, tem mais Ai, meu Deus Tem mais Isso aqui não acaba, galera Tá ficando muito, muito tenso Ju, a roça aqui Tava um pouquinho mais clara Mais uma história O que é? Final feliz? Agora, agora, Ju e Maria Estão livres e sem demora Pagam o tesouro da bruxa E vão embora Chegam eles em casa Finalmente com toda a família São felizes para sempre Felizes? Dá certo Deu certo Dá certo Que estranho, galera Mas, Lu Que lugar é esse? Meu Deus do céu Meu Não vai, Ju Não vai Galera, tem um lago ali Não vamos explorar o lago, não, Ju Gu Eu tô vendo um negócio Parece o tesouro Ali tava falando Que era felizes para sempre Então, quer dizer Que a gente encontrou o tesouro Talvez, galera Talvez a gente encontrou o tesouro Talvez a gente vai conseguir Só que tem outra missão A gente sair desse lugar Porque a gente andou muito Floresta dentro, galera É verdade Como que sai daqui? Boa pergunta Meu Deus Meu Deus, galera Onde, Ju? Ai Meu Deus, Lu Corre, corre, corre Não é bom a gente ficar aqui Ju, Ju, vai, vai Galera Será que é pra ir ou pra cá, Ju? Meu Deus, a gente não sabe Eu vou pra cá, eu vou pra cá Tá bom Eu não vou Lá tem a casa, galera Talvez seja a casa Talvez seja a casa da bruxa, Ju Continua correndo Tem uma casa lá? Tem uma casa lá Tem uma casa lá? Galera, a gente pode voltar Eu vi uma casa pra lá A gente pode voltar Talvez seja a casa da bruxa, galera Meu Deus, Ju Corre, corre, corre Galera, eu vi Tinha uma casa da bruxa Ju, não para de correr Pessoal, se tiver muito like nesse vídeo A gente vai voltar A gente vai destruir essa bruxa Ufa, pessoal Depois de muito tempo correndo Encontramos o portal de novo Galera E eu acho melhor a gente sair daqui O quanto antes Pessoal, vocês não sabem o quanto Eu tô cansado, galera Isso aqui foi muito difícil Foi o maior desafio Que a Turma do Mistério já enfrentou Mas agora, Gu Eu tenho um desafio pra você Quem consegue subir aquele morro Correndo primeiro? Correndo primeiro? Mas, Ju, eu tô cansado Eu também tô cansada Mas é um desafio Galera, é um super morro Eu sei, mas é um desafio Tá bom, valendo Ai, meu Deus do céu A Ju é muito rápida, galera Olha o jeito que ela corre Vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju Ai, meu Deus Meu Deus, galera Se a Ju cair Pessoal, se a Ju cair Eu vou estar filmando Olha só o jeito que ela vai Calma, Ju Ai, meu Deus Vai, 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 vai O cu tá chegando Meu Deus do céu, galera É muito difícil Ai, caraca, é muito difícil Eu vou cair, Ju, socorro Não Vem Ai, dá a mão, dá a mão Vem Força Vem Uh, cansei Galera A gente conseguiu enfrentar os sprunks hoje Bruxa malvada Ju, eu tô esquecendo de uma coisa Cadê a Capibraba? Vá É Capibrava ou Capivabra? Brava, Capibrava Porque ela é toda bravinha Você não percebeu, não? Ai, Capibrava Meu Deus, Gu Faz fonodiólogo Cadê essa Capibrava? Brava A gente precisa encontrar ela Ai, meu Deus do céu Pessoal, isso foi tão, mas tão bizarro Literalmente tinha Capibrava Tinha bruxa Tinha isso, tinha aquilo E então, assim Eu tô com muito medo Galera, isso foi extremamente perigoso, galera A gente tá mexendo com coisa que a gente não sabe A bruxa Foi a primeira vez que eu vi uma bruxa na minha vida, galera Os sprunks A gente não sabe como derrotar eles Mas tinha o coração dos sprunks escondido nesse bosque Ou na caixa A gente não sabe Tinha em algum lugar o coração Porque se a gente pegar o coração, Ju A gente destrói todos os sprunks Mas, será que a gente tem que destruir os sprunks? Eu só queria saber qual que era o tesouro, pessoal Talvez o tesouro tava dentro da casa da bruxa É verdade Faz sentido, não faz? Então, galera Se você que é da turma do mistério Comenta aqui O que você acha que tá acontecendo? Por que que esse bosque tem tudo isso? Quem é a bruxa? E no final desse vídeo, galera Vai ter um link pra você entrar E fazer parte do nosso time Da turma do mistério, galerinha Finalmente chegamos em casa Pera, Ju Tem alguma coisa O que que é isso? O que que é isso? Você conhece ela, Ju? Filma, filma isso Eu não tô vendo Galera, é ela Oi, Ju A coragem e a força da turma do mistério Desbloqueou o tesouro perdido E de brinde vocês me ganharam Gente, a Capi Brava Ela veio junto com a gente E trouxe o tesouro Então, é uma caixa misteriosa Esse tesouro Se você quer ver A caixa misteriosa dos sprunks No próximo vídeo Já deixa o like E comenta sprunks É isso mesmo, galera E já que você chegou Até o final desse vídeo Escaneia esse QR Code Pra você entrar no nosso grupo Da... 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 Turma do mistério Tchau